E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto muito importante da geometria analítica que seriam as posições relativas de duas retas no plano cartesiano. Só que antes eu convido você para se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e curtir a nossa página lá no Facebook pois isso aí acaba ajudando o nosso projeto. Combinado? Então vamos lá para o nosso quadro. Vocês estão vendo aí duas situações que podem acontecer em relação às posições relativas de duas retas no plano cartesiano. Pessoal, duas retas no plano ou são paralelas ou são concorrentes, tudo bem? E a gente vai analisar bem essas diferenças, ou seja, você está enxergando aqui geometricamente essa diferença. Vamos trabalhar também com a diferença algébrica, então apenas analisando as equações que representam essas retas, tudo bem? Isso aí a gente vai deixar mais para frente, então a gente vai assistir também esse detalhe nessa aula, só que mais para o final da aula. Tudo bem, pessoal? Então, na parte geométrica, ou seja, apenas analisando os elementos geométricos que são os ângulos, ponto, a própria reta gráfica, a parte gráfica da reta. Então a gente precisa, pessoal, entender bem essa diferença. Olha só, duas retas são paralelas quando os seus ângulos são iguais em relação a x. Então, por exemplo, a reta R e a reta S aqui na situação, elas possuem o ângulo alfa e beta. Então, se elas são paralelas, eu posso dizer para você que alfa é igual a beta, tudo bem? A gente pode escrever aqui que alfa, então a gente pode escrever isso aqui, alfa é igual a beta, tudo bem? Na segunda situação, essas duas retas aqui são concorrentes. E por que elas são concorrentes, pessoal? Porque elas se tocam em algum ponto, então elas se cruzam em algum momento. E é exatamente nesse ponto aqui, a gente pode chamar esse ponto aqui de P, tudo bem? E um outro detalhe importante é que os ângulos que essas retas aí formam com o eixo x são diferentes. Então, por exemplo, alfa e beta aqui, eles não são iguais como na primeira situação, tudo bem? Então, alfa, ele é diferente de beta. Então, aqui estaria uma característica também das retas que são concorrentes. Então, as retas ou elas são paralelas ou elas são concorrentes. Tá, mas uma outra diferença é que nas retas paralelas a gente não tem pontos comuns. Enquanto que nas retas concorrentes a gente tem, sim, um ponto em comum. Bom, pessoal, a gente não pode afirmar isso, pois existe uma posição especial onde as retas são paralelas e coincidentes. Ou seja, todos os pontos são comuns entre as duas, tudo bem? Uma reta é igual à outra. É uma situação especial. Nas concorrentes, sim, quando as retas são concorrentes, elas possuem um ponto em comum, tudo bem? Então, a gente pode até falar um pouco mais dessas situações especiais. Vamos descer um pouco mais aqui. Olha só, pessoal, essas retas paralelas, né? Elas podem ser distintas e elas podem ser coincidentes. Já nas concorrentes, a gente pode ter as retas perpendiculares e retas oblíquas, tudo bem? E a gente vai analisar bem essas situações. Olha só, vamos trabalhar aqui com as retas que são distintas. Elas são paralelas, mas distintas. Qual a diferença que elas têm em relação às retas coincidentes? Bom, olha só, quando eu digo para você que duas retas são paralelas e distintas, então a gente pode até escrever aqui essa representação, certo? Quando digo que R é paralelo a S ou R é paralela, certo? Já que é uma reta. Se R é paralela a S, então a gente vai utilizar esse símbolo aqui, tudo bem, pessoal? Já nas concorrentes, quando digo que R é paralela a S, ou melhor dizendo, é concorrente a S, a gente escreve dessa maneira, pessoal, tipo um X aqui, tudo bem? Então, R é concorrente a S, tudo bem? Então, nessa primeira situação, ou seja, quando as retas são paralelas e distintas, a gente vai utilizar essa representação aqui. Só que eu gostaria que você percebesse que a expressão distintas, pessoal, representa o seguinte, que essas retas aqui, elas não possuem pontos comuns. Então, não tem nenhum ponto comum. O ângulo entre elas são iguais, beleza? Só que elas não têm nenhum ponto comum. Então, elas possuem a mesma direção, mas não têm pontos comuns. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode até reescrever aqui, as retas são paralelas e distintas. Então, elas são paralelas, R e S são paralelas, com o seguinte detalhe, R é interseção, certo? R interseção S é igual ao vazio. Eu estou falando para você o seguinte, pessoal, estou falando para você que essas retas não possuem pontos comuns, elas não têm nenhum ponto em comum. Então, a sua interseção não tem nenhum elemento, tudo bem? Não tem nenhum ponto, beleza? E as retas coincidentes, qual a diferença que existe entre as retas paralelas distintas e coincidentes? A gente também pode chamar aqui de distintas, pessoal, de não coincidentes, tudo bem? Olha só, se a gente analisar aqui essa situação, essas duas retas são paralelas e distintas, né? Existe também a situação das retas aqui serem iguais. Então, olha só, a reta R poderia ser igual à reta S, pessoal. Então, perceba que todos os pontos que fazem parte de uma reta também fazem parte da outra reta. Então, todos os pontos são comuns, tudo bem? Então, a diferença é essa, é que as retas possuem o mesmo ângulo em relação a X, né? Como a gente consegue observar, só que todos os pontos são iguais, são comuns às duas retas, tudo bem? Então, a gente pode escrever da seguinte maneira, R é paralela a S, só que R é igual a S, beleza, pessoal? Então, aqui estaria a diferença da representação das retas paralelas, beleza? Em relação às concorrentes, olha só, a gente tem as retas concorrentes perpendiculares e as retas concorrentes oblíquas. Qual é a diferença entre uma e outra? Pessoal, a diferença está no ângulo formado entre essas duas retas. Observe que a gente está falando dos ângulos formados entre as retas, tudo bem? Se esses ângulos são de 90 graus, ou seja, ângulos retos, então a gente vai ter, pessoal, retas concorrentes perpendiculares. Se esses ângulos, se a gente não tem ângulo reto, então essas retas são oblíquas, tudo bem? Então, como é que a gente pode representar as retas que são perpendiculares? Olha só, se eu digo que R é perpendicular a S, eu posso escrever dessa maneira aqui, R, um Tzinho virado de cabeça para baixo, R é perpendicular a S, tudo bem? E para a gente expressar que duas retas são oblíquas entre si, a gente escreve assim, R, ela é oblíqua, então Tzinho também virado, só que vai ter o pezinho aqui inclinado, né? Seria aqui o oblíquo, R é oblíqua a S, tudo bem, pessoal? Então, aqui seria a representação de duas retas que são oblíquas entre si. Então, aqui, pessoal, a gente mostra as diferenças geométricas que existem entre essas duas posições, tudo bem? Agora, a gente vai tratar dos aspectos algébricos, ou seja, a gente vai analisar as equações dessas retas. Nós sabemos que existem as equações na forma geral e reduzida, não é isso? Primeiramente, a gente vai analisar a reduzida, pois é bem mais simples, olha só. E olha só, pessoal, quando a gente tem equações na forma reduzida, é muito simples de entender a diferença, né? Ou até provar quando duas retas são paralelas entre si ou concorrentes entre si. Por quê, pessoal? Porque basta a gente analisar os coeficientes angulares. Então, aqui estão sendo representados pela letra A e pela letra C. Quando esses coeficientes são iguais, então, podemos dizer que as retas são paralelas. Então, quando elas são paralelas, A é igual a C, tá ok, pessoal? Então, aqui estaria uma condição, certo? Que é bem importante, que é a condição de paralelismo, que diz o seguinte, duas retas são paralelas entre si, se e somente si, seus coeficientes angulares são iguais. Ou seja, se A é igual a B, então, as duas retas são paralelas. R e S são paralelas entre si, tudo bem? Só que a gente viu anteriormente que as retas paralelas, elas podem ser distintas ou coincidentes, certo? E qual é a informação, o que a gente pode enxergar na equação na forma reduzida que pode trazer essa informação, se elas são distintas ou se elas são coincidentes? Pessoal, aqui entra o papel importante também da reta, ou melhor dizendo, do coeficiente linear. Seria o B e o D aqui, ó. Quando esses coeficientes são iguais, então, quando B é igual a D, podemos escrever aqui, quando B é igual a D, então, essas retas aqui, pessoal, R e S, são paralelas e coincidentes. Então, a gente pode até escrever aqui, ó, elas são coincidentes, tudo bem? Então, quando B é igual a D, quando seus coeficientes lineares são iguais, elas são coincidentes, tudo bem? Caso contrário, ou seja, se B for diferente de D, então, elas são paralelas, mas são distintas ou não coincidentes, tudo bem? Então, podemos escrever aqui, ó, elas são distintas, beleza, pessoal? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, nosso primeiro exemplo, onde temos duas retas paralelas. Observe que o coeficiente de R aí, a gente pode até escrever, o coeficiente angular de R é quanto, pessoal? O coeficiente angular de R aí seria igual a menos 1,5, não é isso? Então, a gente tem o coeficiente angular de R, que é menos 1,5, e a gente tem aí o coeficiente angular de S, que é quanto? Também é menos 1,5. Como os coeficientes angulares são iguais, a única informação que a gente sabe é que essas retas são paralelas. Mas, se você quiser também saber se elas são coincidentes ou distintas, o que a gente vai analisar? Vamos analisar os coeficientes lineares. Mas, nessa situação aí, o coeficiente linear de R é 3 e o coeficiente linear de S é 2. Como 3 é diferente de 2, pessoal, então essa reta é paralela, só que ela é distinta, ou são distintas entre si, tudo bem? Elas são paralelas, mas distintas entre si, beleza? É uma informação a mais que pode ser interessante dependendo do problema, não é isso? Já nas concorrentes, pessoal, observe o fator principal aqui, que é o coeficiente angular, tá ok? Então, vamos observar o coeficiente angular. Quando o coeficiente angular, os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Se esses coeficientes angulares forem diferentes, então se A for diferente de C, Então, pessoal, essas retas são concorrentes, tá ok? Mas, anteriormente, a gente viu que existem as retas concorrentes perpendiculares e as retas concorrentes que são oblíquas, certo? Pessoal, o que a gente precisa, então, para saber se as retas concorrentes são perpendiculares ou oblíquas? Olha só, elas são perpendiculares, e aqui entra um outro assunto, uma outra condição muito interessante. Elas são perpendiculares, pessoal, aqui a gente daria a condição do perpendicularismo, né? Que diz o seguinte, ó, duas retas são perpendiculares entre si, se e somente se o produto de seus coeficientes angulares é menos 1. Olha só, então a gente vai analisar os coeficientes angulares. São diferentes? São. Beleza. Qual a informação que a gente precisa agora para saber se elas são perpendiculares? Multiplique esses coeficientes angulares. Se o resultado for menos 1, então elas são perpendiculares. Ou seja, se pegarmos o A e multiplicarmos pelo C, e esse resultado aqui for menos 1, pessoal, então essas duas retas são concorrentes e perpendiculares. Se esse resultado for diferente de menos 1, então elas são oblíquas. Olha só que beleza, né, pessoal? Então a gente já tirou muitas informações nessa parte da aula aqui. Vamos pegar um exemplo aí, ó. A gente tem essas duas retas, R e S, onde o coeficiente angular de R, então você deve concordar comigo que o coeficiente angular de R aí é menos 3 sobre 2. Enquanto que o coeficiente angular de S, a gente pode escrever aqui, é igual a 2 terços. Olha só, pessoal, os dois coeficientes são diferentes. Como eles são diferentes, as retas são concorrentes. Só que se você precisar saber se elas são perpendiculares ou oblíquas, multiplique esses resultados. Menos 3,5 vezes 2 terços, né, menos 3,5 vezes 2 terços é igual a quanto, pessoal? Vamos multiplicar aqui, ó. Menos 3,5, vamos multiplicar por 2 terços. Qual o resultado aqui? Simplificando, a gente vai ter como resultado final menos 1. E se o produto dos coeficientes angulares é menos 1, então essas retas, além de concorrentes, são perpendiculares, beleza? Então, aqui a gente finaliza a parte onde estamos analisando as equações nas formas reduzidas, beleza, pessoal? Então, agora vamos para um outro detalhe, quando as equações estão nas formas gerais, ou seja, quando a equação da reta está na forma geral, tudo bem? Vamos descer um pouco mais aqui, ó. Pessoal, a gente tem aqui duas retas que estão na forma... Cada uma, né, está aí na forma geral. Olha só, como é que a gente resolve, então, como é que a gente determina se essas retas são paralelas entre si ou concorrentes entre si? A gente não precisa transformar essas equações nas suas formas reduzidas para sabermos isso, para determinarmos essas posições. Então, pessoal, o que a gente precisa saber aqui, o que a gente precisa calcular é o seguinte, seria aqui as razões entre os coeficientes que estão ligados ao x, ao y e esse coeficiente que está sozinho aqui, solitário, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o coeficiente que está ligado ao x da reta R e dividir pelo coeficiente que está na reta S, né? Ou melhor dizendo, que está ligado ao x na reta S. Vamos fazer essas divisões. Então, primeiro, vamos pegar aqui o A1 e dividir pelo A2. Depois, a gente vai fazer o seguinte, né? Primeiro, vamos saber se elas são paralelas primeiro, tá ok? Depois, a gente vê se elas são distintas ou coincidentes. Então, a gente vai dividir o A1 pelo o A2. Depois, a gente vai dividir o B1 pelo B2. Pessoal, se essas razões são iguais, então essas retas são paralelas. Se essas divisões, ou seja, A1 dividido por A2 e B1 dividido por B2, se essas razões são diferentes, então as retas são concorrentes. Pessoal, olha só que maravilha, né? Então, você vai dividir o coeficiente que está com x aqui com o coeficiente que está com x na reta S e depois o B1 com B2. Se esses resultados, se essas razões forem iguais, então elas são paralelas. Se esses resultados são diferentes, então as retas são concorrentes. Tudo bem? Beleza, aí você deve estar se perguntando, tá? Mas quando é que elas são distintas e quando elas são coincidentes? Pessoal, a diferença está na próxima constante aqui, que é C1. Então, se você pegar o C1 e dividir por C2, então podemos copiar aqui, olha só, a gente já sabe que A1 dividido por A2 é igual a B1 dividido por B2, pois esse é um requisito para essas retas serem paralelas entre si. A única diferença aqui, para elas serem distintas, essa razão vai ser, ou essas razões serão diferentes da razão C1 dividido por C2. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é a característica das retas que são paralelas e distintas. Bom, e elas serão coincidentes, pessoal, se essas razões aqui, ou seja, se todas as razões são iguais, ou seja, A1 por A2, a gente já sabe que é igual a B1 por B2, pois as coincidentes são paralelas, mas C1 por C2 também é igual às razões anteriores. Então, essas razões aqui são iguais a C1 por C2. Então, essa aqui é uma condição para as retas paralelas serem coincidentes. Tudo bem? Então, aí está aí a diferença entre as retas paralelas distintas e as coincidentes. E nas concorrentes? Quando é que a gente sabe se elas são perpendiculares ou oblíquas? Pessoal, olha só, existe uma informação aqui bem interessante que a gente pode calcular. E não é mais o coeficiente C1 e C2. Esqueça esse coeficiente agora. A gente precisa, para a gente saber se duas retas são perpendiculares, então a gente pode sim apenas descobrir se elas são perpendiculares, tudo bem? Elas são perpendiculares se você multiplicar o A1 pelo o A2, podemos até copiar aqui, se você multiplicar o A1 pelo A2 e somar com B1 vezes B2, então você vai somar o produto entre B1 e B2. Se esse resultado for zero, pessoal, então elas são perpendiculares. Se esse resultado for diferente de zero, então elas são oblíquas, tudo bem? Então, se prenda apenas a essas duas razões aqui, se elas são iguais, então elas são paralelas. Se essas razões são diferentes, então essas duas retas são concorrentes. Essas outras informações aqui são apenas os detalhes preciosos que eu achei interessante trazer para vocês, tudo bem? Vamos descer um pouco aqui e fazer alguns exercícios, olha só. Lembrando que na próxima aula a gente vai trabalhar, vai trazer bastante exercícios aqui para entendermos bem esse assunto, tudo bem, pessoal? Eu trouxe esses dois aqui para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula. Olha só, nessa primeira situação, a gente precisa saber, eu quero descobrir se essas duas retas são paralelas ou concorrentes. Da mesma forma, essas duas retas aqui, a reta T e a reta U. Como é que a gente sabe disso, pessoal? Como é que a gente sabe se duas retas, como é que a gente descobre se duas retas são paralelas ou concorrentes? A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o coeficiente que está ligado ao x da primeira, no caso ali seria 3, vamos dividir pelo coeficiente que está ligado ao x na segunda, que é 9. Vamos dividir os outros também, então a gente vai ter na segunda situação, menos 1 e menos 3 e aqui a gente vai ter 5 e 2, não é isso? Se a gente fizer essa divisão, a gente simplificar aqui, melhor dizendo, 3 por 9 é a mesma coisa que 1 terço. Menos 1 dividido por menos 3, fazendo jogo de sinal ali, é 1 terço. E aqui continua sendo 5 sobre 2, não é isso, pessoal? Então, olha só, perceba que as duas primeiras razões são iguais e essas razões são diferentes de 5 sobre 2, concorda comigo? Então, a gente já sabe que essas retas são paralelas, pois as duas primeiras razões são iguais, mas elas são paralelas distintas, porque a terceira razão aqui é diferente das outras. Beleza? Fácil, né? E na segunda situação, a gente já tem um detalhe a mais ali. Perceba que as retas não estão organizadas como se pede a forma geral. Então, a gente pode até organizar aqui. A reta T, a gente poderia organizar, ela poderia ser reescrita assim, 7x mais 6y menos 5 igual a zero. Então, a gente precisa fazer as razões, certo, pessoal? Copiar as razões exatamente nessa sequência. Os valores que estão com x da primeira com x da segunda, y da primeira com y da segunda e assim sucessivamente. Enquanto que a reta U, a gente pode reescrever aqui também, a reta U, a gente pode escrever da seguinte maneira. Então, a gente vai ter menos 7 sobre 2 vezes x mais y, certo, igual a zero. Então, olha só, como é que a gente faz agora, pessoal? Podemos descer um pouco mais aqui? A gente vai apenas encontrar essas razões, tudo bem? Então, encontrando essas razões, a gente vai ficar com o seguinte, 7 dividido por menos 7 sobre 2. Então, é interessante a gente apenas, como está sendo pedido, se elas são concorrentes ou paralelas, a gente se prende apenas às duas primeiras razões. Então, vamos dividir 7 por menos 7,5, não é isso? E 6 com 1. Então, a gente vai dividir aqui 6 com 1. Então, essa primeira razão aqui, se a gente calcular novamente, a gente repete a primeira, que é 7, e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, menos 2 sétimos, não é isso? Então, esse resultado aqui nada mais é que menos 2, concorda comigo? Então, a gente tem aqui menos 2. Enquanto que a segunda razão é igual a 6. Então, 6 é diferente de menos 2, não é isso, pessoal? Como 6 é diferente de menos 2, então, essas duas retas aqui são concorrentes. Mas, se você quiser saber se elas são concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas, o que a gente precisa fazer, pessoal? Vamos multiplicar o valor que está ligado ao x aqui pelo valor que está ligado ao x na segunda reta. Então, a gente vai ter aqui 7, e vamos multiplicar por menos 7 sobre 2. E vamos somar esse resultado ao valor que está ligado ao y aqui, que é 6, e multiplicar pelo valor que está ligado ao y na segunda situação, que é 1. Então, fazendo essa multiplicação, fazendo essa operação, a gente vai ter o seguinte, 7 vezes 7 é 49, então, a gente vai ficar com menos 49 dividido por 2, mais 6. Esse resultado, com certeza, é diferente de zero. E como é diferente de zero, a gente pode afirmar que essas duas retas são oblíquas. Tudo bem, pessoal? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever no canal e curtir a nossa página lá no Facebook e também curtir o nosso vídeo. Tudo bem? Então, até a próxima. Valeu, galera! E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a equação da reta na sua forma reduzida, como você está vendo aí. Para isso, a gente vai falar sobre a inclinação da reta, que nada mais é que o ângulo que essa reta forma com o eixo x, tudo bem? Também a gente vai tratar sobre a declividade da reta, que é o número que expressa essa inclinação, também conhecido como o coeficiente angular. Vamos falar também o coeficiente líder.